O Carnaval é um período festivo onde as ruas ganham vida com as cores, música e uma energia contagiante, proporcionando uma atmosfera única para os negócios florescerem. Essa época não é apenas uma celebração cultural, mas também uma oportunidade para os empreendedores e os comerciantes aquecerem suas vendas, oferecendo produtos e serviços que fazem essa festa tão especial. Suede Silva Torres, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, conta sobre a expectativa para o comércio do município nesta época. Dizem que o Brasil começa a trabalhar depois do Carnaval, mas nós já tivemos um mês de janeiro, iniciamos em fevereiro, esperamos que 2024 seja um ano realmente muito produtivo para nós e que nós tenhamos atividade econômica bem acelerada em 2024. No Carnaval nós já fizemos o comunicado de como funcionará o comércio, fizemos uma pesquisa com os comerciantes para saber como que nós poderíamos funcionar no Carnaval, visto que o Carnaval não é feriado. Veja bem, não existe lei nenhuma dizendo que Carnaval terça-feira é feriado e quarta-feira também não, mas já existe essa tradição no Brasil que nós temos esses dias aí em que os governos colocam como ponto facultativo e assim por diante. E na realidade, na época do Carnaval, segunda, terça e até quarta ao meio-dia, são dias de baixas vendas, exceto a primeira necessidade, que seja supermercado, farmácias, conveniências. Então nós decidimos por fazer o seguinte, o nosso comércio funciona agora até sábado normalmente, na segunda-feira também funciona normalmente, na terça-feira o comércio continua fechado, mas quem quiser abrir vai ter que fazer o acordo excepcional com os seus funcionários, e na quarta-feira o comércio abrirá às 12 horas. Mas quem quiser abrir antes que abra, mas a ordem normal é que a maioria vai ficar fechado até as 12 horas na quarta-feira, mas nada impede que as pessoas abram de manhã. Então é o que nós recomendamos e esperamos que depois na quarta-feira, quinta, sexta e sábado, que será normal também, que nós tenhamos ótimos resultados, visto que o carnaval chegou bem no comecinho do mês, e é a época de boas vendas. Eu ia até perguntar mesmo, em relação, tem alguma mudança na expectativa de vendas deste ano, em relação ao ano passado? Bom, a nossa expectativa é que nós consigamos superar as vendas do ano passado. No ano passado, nós tínhamos a expectativa da retomada da atividade econômica, porque o ano atrasado, nós tínhamos ainda os resquícios da pandemia, aquela coisa toda, mas o ano passado foi um ano em que nós não tivemos nada influindo negativamente para o funcionamento do comércio. Portanto, nós tivemos um ano de 2023 normal, e esperamos que 2024, além de normal, que a gente consiga vender um pouco mais do que o ano passado. E com a expectativa de aumento de vendas neste carnaval, os comerciantes se preparam para receber a população em suas lojas. Jamile, proprietária de uma loja de fantasias, fala sobre o aumento das vendas e também a procura de itens e fantasias mais procurados no momento. A expectativa está maravilhosa, porque nós temos tudo, 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 tudo que uma pessoa precisa hoje para ir para a folia. Quais são os itens que costumam sair mais nessa época do ano? É, os itens são sazonais, todo ano muda o espírito da coisa, vamos dizer assim. Então, esse ano até coloquei isso aqui para brincar com vocês, são essas saias com esses fios metalizados, muito metal, muito metal, os brincos metalizados, tudo que se refere a metalizado, é o que está usando, até as pentes são metalizadas. Então, hoje está usando metalizado. Por exemplo, a máscara, que todo ano ela é a característica do carnaval, esse ano nós não estamos com expectativa de venda de máscara, só para decoração. E tem alguma fantasia em específico que está na boca do povo, que as pessoas estão procurando mais? São as hot pentes, são as hot pentes e as cores flúor. Então, se você quiser estar antenada, linda, super bem vestida, é o metal e as hot pentes e o flúor. E nessa época do ano, traz alguma nostalgia de antigos carnavais, as comemorações antigas na cidade, o que mudou de antigamente para hoje em dia? Antigamente tinha o carnaval de salão, né, Isabelle? E as pessoas iam para o salão e era muito bacana. Só que eu acho que tudo vive em constante evolução, em constante aprendizado, em constante mudança. Então, hoje nós vamos ter o carnaval de rua, nós temos muitas pessoas fazendo carnaval de garagem, e eu brinco, né, que voltou aquele carnaval que você convida os amigos e vai festejar. Enfim, é um outro carnaval. Mas eu tenho saudades e eu acredito que todas as cidades deveriam ter o carnaval de salão. Porque ele reúne ali os cinco dias de festa e é maravilhoso, né? Todo mundo tem saudade. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL